Deus acolhe toda a oração, mas Ele interpreta a tua oração. Então alguém vai rezar, vai insistir, Deus vai acolher, mas assim como um pai ou uma mãe acolhe o pedido de um filho e analisam se aquele pedido convém atender para o bem da criança, Deus é assim também. Você pede, vira fora, Ele interpreta e Ele devolve, conforme perceber se você merece. Se vai te fazer um bem ou se vai te causar um mal. Deus nunca nos dará algo que vai prejudicar-nos, que vai atrapalhar o caminho da salvação.